O que é a boa prática em termos de formação e dos projetos formativos que nós desenvolvemos? Aquilo que nós conseguimos reconhecer é a nossa metodologia de formação. É uma metodologia que é baseada num primeiro mês de desenvolvimento pessoal e onde nós conseguimos trabalhar muitas competências pessoais das pessoas, que é muito importante. Aí conseguimos prepará-las para integrar uma parte mais de contexto real de trabalho, ou seja, as competências mais técnicas, as competências em formação prática e é um modelo de curta duração, ou seja, são dois, três meses de formação no máximo. Prepara as pessoas rapidamente para o mercado de trabalho e no fundo é uma metodologia, digamos, entre aspas assim, um empurrão para conseguir integrar o mais rápido possível. Eu sou o Sábia Santos, coordeno a Academia do JRS, trabalho no JRS já há volta de 15 anos e coordeno uma equipa de formadores e voluntários que ajudam aqui no desenvolvimento de formações e que promovemos aqui a integração no final de muitos migrantes e refugiados. As aulas de português são, de facto, a primeira etapa que as pessoas precisam de fazer, de realizar, é aprender a língua portuguesa para conseguirem se adaptar aqui à nossa cultura, se poderem mobilizar na cidade onde vivem, conseguirem contactar outros serviços, outras organizações. Também promovemos as visitas culturais, aí é uma forma das pessoas não só conhecerem outros colegas que também estão a estudar a língua portuguesa. Estas pessoas estão muito sozinhas quando chegam até nós, não dominam a nossa língua e conseguem, de certa forma, fazer uma grande amizade com as pessoas que aqui convivem durante dois, três meses. Eu acho que, de certa forma, aquilo que é mais importante para promover a interculturalidade é juntar várias culturas, porque quando nós temos uma turma, temos muitas culturas diferentes, temos muita diversidade e aí, de facto, nós conseguimos que cada um respeite a cultura do outro, religião e que passemos a aceitar, de uma melhor forma, as diferenças de cada um de nós e que, no fundo, somos todos iguais, não é? Portanto, o ponto-chave é a diversidade. Sou a Bárbara, Bárbara Barroso, trabalho no Gabinete Social dos Jesuítas e, neste momento, estou aqui a gerir o projeto que é o Fica Bem Entre Linhas. O projeto surgiu porque nós, no Gabinete Social, identificávamos um grupo de mulheres que chegavam a Portugal sem competências, com baixa escolaridade, com uma fraca rede de suporte. Nós criámos este grupo de seis mulheres migrantes e elas juntam-se aqui semanalmente para terem sessões de manhã. Estas sessões são, essencialmente, workshops de costura e lhes permitem ter competências profissionais. Têm grupos de partilha de experiências e saberes, que é dinamizado por cada uma delas, quinzenalmente. O grande objetivo deste projeto era promover a rede de suporte, porque eram senhoras muito sozinhas, com pouca rede familiar cá em Portugal. E a verdade é que ao longo do mês já se vê que funciona, que elas, enquanto grupo, já criaram uma rede entre ajuda. Elas partilham experiências, soluções umas para as outras e estão super à vontade e motivadas para ficar todos os dias e sentirem-se úteis. O que é mais gratificante de trabalhar no ambiente social é ver o percurso que as pessoas fazem no seu processo de integração cá em Portugal e é admirável a resiliência com que enfrentam os obstáculos que vão encontrando. Eu vejo pessoas a chegar até mim com muitas necessidades. Aprendo com elas, de facto, o que é que é o significado de resiliência e persistência. Ainda agora terminámos um em que formámos 24 mulheres e 20 estão a trabalhar. Para mim é um sinal que, de facto, todo o esforço, todo o empenho que nós envolvemos nestes projetos, nesta missão e nesta dedicação a esta população tão vulnerável, gera um impacto não só para eles, mas é muito gratificante para mim, porque vejo de facto que vale a pena continuar. Pode ser um primeiro impulso que nós demos, mas é um impulso muito importante para a vida das pessoas. Eu a ensinar, elas a ensinaram a mim também valores muito importantes para a nossa vida e que nos ajudam a fortalecer o que é estar a trabalhar nesta missão com migrantes e refugiados. Nós fazemos acompanhamento aos utentes que vêm ao JRS, no fundo para uma integração no âmbito social e nós, concretamente no gabinete de emprego, fazemos acompanhamento para um projeto plano de procura de emprego e integração no mercado laboral. A senhora Carlota, tenho 32 anos, estou na equipa do emprego. Portanto, as pessoas vêm ao atendimento, nós fazemos um diagnóstico inicial para perceber qual é que é a situação da pessoa. Há vários parâmetros que são importantes, nomeadamente se tem dependentes ou não, onde é que vive, qual é que é a situação legal da pessoa. As pessoas vêm, numa primeira vez, fazer o diagnóstico, no fundo para irmos acompanhando a situação, percebendo quais é que são as necessidades da pessoa e tentar dar resposta consoante essas necessidades. Nós temos, então, a parte de autonomização das pessoas, em que tentamos fazer, reforçar as capacidades das pessoas de procura autónoma de emprego e depois, por outro lado, temos também este encaminhamento para ofertas que nos chegam diretamente. Nós, no gabinete, somos quatro técnicos e temos também dois voluntários que dão apoio. Duas pessoas, neste momento, estão em atendimento permanente e depois temos outra pessoa que está só, neste momento, dedicada às formações e aos workshops e temos uma quarta pessoa que faz a gestão de empregadores, ou seja, recebe as ofertas e faz o encaminhamento de utentes para essas ofertas. Nós temos duas vias diretas para oferecer um emprego. Temos o contato telefónico, por outro lado, temos também o empenho ativo de fazer parcerias com empresas que possam garantir aqui a empregabilidade dos utentes que nós acompanhamos. Nós temos utentes que são altamente autónomos e têm uma boa perspectiva de conseguir procurar emprego sozinhos. Olá, sou Carlos, tenho 29 anos, sou colombiano e sou um dos elementos do gabinete do emprego. Neste momento, nós estamos a desenvolver um projeto que se chama Control Alto Emprego. Este projeto o que procura é dar competências a nível de informática, de tecnologia e comunicação para as pessoas, os imigrantes que nos acompanhamos. Nós o que procuramos? Procuramos empoderar a gente que nos acompanhamos. Isso o que significa? Dar ferramentas para que as pessoas, por si, possam procurar trabalho. E atualmente, a pandemia veio para mudar muito a procura de emprego. É verdade que já muito se fazia pela internet, mas agora é tudo pela internet. E nesse aspecto, se a gente não tem competências para utilizar um computador, para utilizar a internet e para procurar emprego, é difícil se inserir socialmente e laboralmente. E então nós procuramos isso, dar ferramentas para a gente ficar autônoma e fazer a sua vida. Parte do acompanhamento que nós fazemos, fazemos sempre a explicação e o acompanhamento do contrato de trabalho, horário de trabalho, direito a férias, subsídios. Que muitas vezes as pessoas já estavam indo ao mercado informado, em que isto não é prática. E, portanto, depois, quando chegam a Portugal, é importante enquadrar, em termos burocráticos, esta parte toda laboral. Se eu sinto que o meu trabalho tem impacto. O resultado maior é quando a pessoa se autonomiza. Portanto, não só no emprego, mas depois o impacto que isso tem em todas as dimensões da vida da pessoa. A medida do impacto do nosso trabalho, eu sinto que é medido pelo número de vezes que a pessoa vem, ou seja, quanto no início a pessoa vem mais vezes e o acompanhamento é mais regular. Quando a pessoa começa a vir menos vezes, nós começamos a perceber que a pessoa está autónoma, não só para as questões laborais, mas para todos os outros campos. E, depois, muitas vezes também temos utentes que vêm acompanhar amigos ou que referenciam amigos para virem também. Portanto, no fundo, é este ciclo de acompanharmos alguém que depois recomenda a outra pessoa. Nós desenvolvemos aqui um conjunto de áreas que correspondem também às necessidades de mercado de trabalho, como em áreas de serviço doméstico, cuidados a idosos, cuidados a crianças, área da reposição de lojas em supermercado, restauração. E, acima de tudo, aulas de português e cultura portuguesa, porque para que as pessoas possam integrar áreas mais específicas de formação, precisam de dominar a língua portuguesa e adaptarem-se aqui à nossa cultura. Portanto, têm aqui um primeiro passo a darem e, a seguir, conseguem-se integrar em áreas mais específicas. Então, a Academia é uma entidade certificada pela GERTS, que conhece o JTRS como uma entidade certificadora para dar formação em três grandes áreas. Neste caso, os cuidados a idosos, cuidados a crianças e serviço doméstico, porque são aquelas áreas que, de facto, nós temos mais necessidade de formar e são aquelas necessidades que também encontramos no mercado de trabalho. No final de cada formação, com uma avaliação positiva, as pessoas recebem um certificado que lhes promove uma maior abertura para conseguir integrar o mercado de trabalho. As formações que nós desenvolvemos têm um impacto muito grande para esta população, o impacto social e nas suas vidas, porque, a partir do momento em que elas conseguem ter esta aquisição de ferramentas, de conhecimentos, de novos conhecimentos, conseguem-se integrar mais facilmente no mercado de trabalho, conseguem uma maior autonomia e, de certa forma, conseguem uma maior independência das organizações sociais. E logo passam a ser contribuintes para a sociedade, passam a ser menos dependentes de organizações e de subsídios e passam a ser pessoas que contribuem para a sociedade e, de certa forma, são novos profissionais no mercado de trabalho e a contribuir para áreas que há muita necessidade. O que é mais gratificante para mim neste trabalho, eu diria que é ver a autonomização das pessoas, ou seja, desenvolveu as suas ferramentas e recuperou a sua dignidade. Normalmente, nós somos procurados por imigrantes e refugiados que estão numa situação de grande vulnerabilidade, ou seja, não têm recursos económicos, muitas vezes estão numa situação documental irregular e não sabem como aceder aos serviços, nem como responder às suas necessidades básicas e pedem ajuda porque ouviram falar de outra pessoa que já cá esteve, que nós ajudávamos e, portanto, é por esse meio que muitas vezes chegam até nós. O Gabinete Social do JTRS tem diversas vertentes. Temos o atendimento social e acompanhamento às pessoas que procuram a nossa ajuda, mas também temos o apoio socio-legal no âmbito do clima e temos o apoio na área da saúde, através de voluntários, médicos voluntários e um auxiliado de farmácia. Prestamos esse apoio, sobretudo, para os imigrantes que estão em situação irregular. E nós, a primeira coisa é tentarmos perceber qual é a situação da pessoa. Muitas pessoas chegam cá à procura de trabalho ou de ajuda para os documentos, mas nós temos um serviço maior do que isso e, então, o nosso objetivo é perceber como é que a situação da pessoa está. Isso fazemos no diagnóstico. Marca-se um dia para falarmos com ela e, nessa conversa, apresentamos o que é que o JTRS faz e perguntamos à pessoa se podemos saber como é que está a sua situação a vários níveis, a nível documental, habitacional, rendimentos econômicos. Então, nós cá no JTRS, nós temos o apoio médico, aqui no Gabinete Social, que permite às pessoas que estão em situação irregular ou com algumas dificuldades financeiras de acederem a consultas, medicamentos e exames. Cá em Portugal, as pessoas que estão em situação irregular, elas podem aceder ao centro de saúde, conseguem inscrever-se, só que é uma inscrição temporária. E elas têm que cobrir os custos destes mesmos exames, consultas e medicamentos, porque não têm como participações. Nós envolvemos o CLIM, Centro de Apoio Local de Integração a Migrantes. Este centro local presta apoio a imigrantes, mais no sentido de prestar informações sobre os direitos e deveres dos mesmos, tudo o que seja informações que possam ser benéficas para eles durante o processo de chegarem a Portugal e continuarem em Portugal, desenvolveram também o projeto de vida que eles estabeleceram para eles. O CLIM surgiu mesmo por esta falta de informação. Os imigrantes chegavam a Portugal, não sabiam como é que deveriam obter o documento para continuar em Portugal. Esta falta de informação também fazia com que as pessoas ficassem numa situação irregular, durante vários anos, sem conseguirem obter um documento e também conseguir melhores condições de vida, se fosse trabalho, o que fosse necessário. Atualmente existem cerca de 140, porque existe uma rede de CLIMs que pertence à ACM, um pouco espalhada por todo o país, mas o nosso é dos mais antigos. E é uma boa prática porque é uma forma dos utentes lá estarem terem este acesso a esta informação. Trabalho muito proximamente com a equipa do Gabinete Social. Quando o caso é juridicamente mais complexo e elas não conseguem resolver, ou quando carece de mais um apoio jurídico para além daquilo que é suposto elas fazerem, encaminham para o Gabinete Jurídico, do qual fazem parte de outras pessoas para além de mim. Se complementa-se muito bem, as colegas do Gabinete Social têm uma visão, como agora se diz sempre, holística da pessoa, sistémica, global, dos problemas dessa pessoa e nós temos uma visão mais estrita, jurídica, mas ao mesmo tempo. Como o caso nos é trazido pelas colegas, nós temos acesso a outros fatores que normalmente não teríamos. Uma boa prática que temos no JTRS é o facto da mesma equipa fazer o apoio jurídico. Os juristas que fazem o apoio jurídico são também os juristas que fazem parte da equipa de advocacy, que faz o advocacy. Porque, de facto, o nosso advocacy parte sempre muito da experiência, do conhecimento concreto dos casos que nós temos. Meritificante que tem sido ver mesmo este percurso que as pessoas fazem. Que elas sentem que têm aqui um apoio no JTRS e voltam-se quando precisam. O maior acesso possível, do maior número de pessoas à felicidade, é uma vida melhor. Que é por isso que nós estamos cá, não é? Fazer alguma diferença positiva nas vidas das pessoas.